A jogada começou com Andrade que foi derrubado, mas deu a Adalberto que passou para Adilho, Adilho chutou forte, via esquerda, Bebeto pegou a rebatida, Flamengo 1 a 0, Bebeto. Cruzamento de Polaco da direita, Luizinho pega na esquerda, lança a Eriberto que chuta forte, repara aí, enquanto o Bebeto Flamengo lhe dá as costas, aí não deu outra, Eriberto 1 a 1. Lançamento de Cleo, Moreno vira o corpo na área sem ser incomodado pelo Bigu, 2 a 1 América. No segundo tempo, América mandou duas bolas na trave, mas foi o Flamengo que empatou no finalzinho, Adilho foi a linha de fundo e cruzou, Eriber deu de cabeça e vejam a linda puxada de Bebeto, 2 a 2. Um minuto depois, Andrade deu a Bebeto na área e Bebeto esticou a Chiquinho que correu para chutar, mas o meio de campo, Serginho do América, coitado, chutou antes, gol contra a placar final, Flamengo 3, América 2.